E eu bebi, se tu virá Eu tô achando que bebi foi pouco Essa você não me importa, né? E eu curti, se tu virá Eu curto de pouco E parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação Tendo uma atenção É período de anil, beijão Vai lá de mim Eu tô numa relação Tendo uma atenção Senhoras e senhores Turma da frente, galera lá atrás Levanta o palco, levanta a sua mão Vai! Fala que pra minha mão Fala que pra minha mão E que hoje eu tô sem ação E não quero desculpa Fala que pra minha mão Fala que pra minha mão E hoje eu tô sem paz E não quero desculpa Garoteiras VIP, muito obrigado WS, nosso anjo Tudo é um beijo Estrelas do Safadão Divas estão aqui também Muito obrigado Amor impondicional Decreto do Safadão WS, nosso anjo Senhoras Safadão Aeronáuticos estão aqui Nação Garoteira Muito obrigado Diretoria Muito obrigado Obrigado